Oi gente, bom dia! Começando aqui mais um vídeozinho vlog nesse canal de rotina diária e como vocês estão vendo aí, ó, bem descabelada. Acabei de acordar, gente, acordei tarde hoje. Na noite anterior eu não tinha dormido muito bem, então essa noite o sono veio mais forte, acabei dormindo demais. Mas enfim, vamos começar hoje esse vlog com uma mega bagunça. Passei aí 24 horas sem mexer na minha pia, só usando as coisas e jogando e ficou aí como vocês viram essa bagunçona, né gente? Então, bora lá acabar com essa bagunça, dar um jeitinho aqui nessa cozinha. Hoje é sábado, não sei se eu já devo ter colocado aí pra vocês, mas hoje é sábado. Tenho que arrumar isso aqui e ainda tenho que fazer alguma coisa de almoço. Ontem eu não fiz almoço, nem fiz janto, por isso que era só jogando aí as coisas. Vou tomar um banho, gente, trocar de roupa. Vou trocar a Liz também, que ela já acordou, eu já troquei ela, mas eu vou vestir roupinha nela. Filho, não vestir e pentear o cabelo nessas coisas, né? E volto já aqui pra falar mais com vocês, tá bom? Então até daqui a pouco. Pronto, gente, voltei. Agora um pouquinho mais digna, né? Já tomei um banho, troquei aqui de roupa, tá gente? E perdoei as olheiras, mas vai assim mesmo, tá pessoal? Como eu falei pra vocês, ó, tem um monte de coisa aqui pra ajeitar, pra lavar. Vou dar um jeitinho aqui também na minha sala, vou... Acho que vou colocar umas roupinhas de almoço de molho. E o que Debra ir mostrando aí pra vocês eu vou mostrar, tá bom? Minha pia, ó, está nesse estado, gente, louça por todo lado. Louça ali pra guardar, coisa pra jogar fora. Tenho que encher essas garrafas de água também, tá bom? Gente, eu piquei aqui um frango pra fazer meu almoço. Tô pensando em fazer um estrogonofe, que eu vi a receita no Instagram da Pathy. Vou deixar aí no box o link do Instagram dela. Ela também tem canal aqui no YouTube. E piquei aqui o franguinho, ó, e vou fazer ali. E vou mostrando um pouquinho pra vocês, tá bom? Gente, meu estrogonofe ficou pronto. Ficou com a cara ótima. 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 Já tá tardinha. Ficou com a cara ótima. 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 Ficou com a cara ótima.